Oi, hoje a dona de casa, aquela mulher que não trabalha fora, que trabalha em casa, ela trabalha muito. Ela trabalha mais, às vezes, do que quem trabalha fora, não é verdade? Ela precisa de uma cozinha prática. Praticidade, tudo pertinho pra você, rapidinho, bonitinho, e quem trabalha fora também. Então chega perto e eu quero mostrar essa cozinha pra você. Esse é um dos modelos que você encontra aqui no Rei das Cozinhas. Olha, você tem a opção de acessórios, onde você tem condimento pertinho aqui da pia, do fogão. Você tem o porta, papel toalha, papel alumínio, quer dizer, tudo à mão, tudo prático pra você. Mas isso custa muito caro, Cris? Não, não custa, não. É muito fácil de pagar, você paga em 10 parcelinhas sem juros, preço baratinho. Isso tudo você encontra com certeza aqui no Rei das Cozinhas. E neste mês de novembro, ele te dá 10% de desconto. A semente está no local sem compromisso, cozinhas, dormitórios, gabinete pra banheiro, e a gente já começa passando o preço de uma promoção especial, já com 10% de desconto. Esta cozinha aí, quanto é que você tá fazendo? 10 parcelinhas de R$199,00, ela do jeitinho que você tá vendo ela no meu canal. Olha, você viu como ela é espaçosa, gente? 10 parcelinhas de R$199,00, pelo mesmo preço que você leva essa outra aí. Porque eu já tenho espaço pra você colocar ali, olha, os pratos, né, pra você colocar os copos. Aqui você tem a opção desta porta com vidro e alumínio. Olha, ela é bem diferente, bonita também, por 10 parcelas de R$199,00, vale, né? R$199,00 também. Muito bem, gostei de ver. Isso é só um exemplo do que você encontra aqui na Rei das Cozinhas. Eles estão de segunda a sábado, das 10h às 20h. Agora, em domingo, tem uma loja aberta? Tem uma das lojas que abre, sim, que fica no shopping. Internacional Shopping de Guarulhos, horário de shopping, tá? Tá muito bem. Internacional Shopping de Guarulhos, aos domingos. E você encontra de segunda a sábado na Lapa, Santana, Tucuruvi, Moque e Guarulhos. Olha, tem uma pertinho de você, com certeza. Com certeza. O telefone pra mais informações. 6231-2327. É Rei das Cozinhas, vem pra cá. Vem correndo pra cá. Vem correndo pra cá.